Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido certo, sem long neck pra me enfriagar, me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve num sertão Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve num sertão Se ao menos tu fizesse a sua parte, não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade, me ajudaria a te esquecer Parece que sente, quando minha mente vai te apagar Aí tu aparece com vestido certo, sem long neck pra me enfriagar, me usar Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve num sertão Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desistir desse teu beijo, dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração, quando cai neve num sertão Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir, aqui Tudo que tu posta sobre mim Tu obrigou que não quer mais bobeijo Que lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá velho Mas mesmo medo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Tu posta que não me ama Aô, busca doida Aô, busca doida Portal do Arrocha Tu obrigou que não quer mais bobeijo Que lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá velho Mas mesmo medo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Tu posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitando nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Tu posta que não me ama J.S. Roma Estúdio Bora Jair O repertório de milhões Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra estrear a cabeça Tá judiando de mim Sinal do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sei de nada Que eu arrumo a mala e vou Que cala consciente E os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Bora meu parceiro A gente tá perdido em casa A gente tá perdido em casa A nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sei de nada Que eu arrumo a mala e vou Que cala consciente E os sinais aumentem Confessa que não tem amor Não tem amor Fala na minha cara Fala na minha cara Que não sei de nada Que eu arrumo a mala e vou Que cala consciente E os sinais aumentem Confessa que não tem amor 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 Calma Deixa eu respirar Não tem amor Nós somos dos ovos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a sua visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro aprender Eu prefiro aprender A falar não Um pouco Pra esse erro gostoso Bora meu parceiro Bora meu parceiro Alcione Paredão Bora Tiago e Fortes Estamos juntos Estamos juntos Portal do Marrocha Com um sorriso Calma Calma, deixa eu respirar O amor Nós somos dos louros Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu percebo a sua visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ter um gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Presteu o gostoso Em nome de Ativa Produções Ora Cabaré Portal do Arrocha A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro Do teu beijo Sei da calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma fita Tô preparado pra trocar a vida de farra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro do teu beijo Sei da calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma fita Tô preparado pra trocar a vida de farra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso, tô disposto a mudar Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Tô preparado pra trocar a vida de farra com você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inesquecível Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar Se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo É mais uma música do repertório atualizado Pra galera sofrer E pode chamar de acidente E pode espalhar que eu não presto Ou pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato da sua lista Mas sua saudade está belindo e corte Quem sou eu? O que sua boca xinga o coração chama de ver Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sente ódio mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Música Você fala mal Mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato, dá sua lista Mas sua saudade está abelida e corta Quem sou eu? O que sua boca xinga, o coração chama de meu? Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Com mim e o chão Repertório de milhões Busca apaixonada pra galera É mais uma nossa Bora bebê Tá irredudível hein Bancando a difícil né Não dá o braço a torcer O mais orgulhosa ainda tá pra nascer Mas eu te conheço bem Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade eu voltava pra mim Se eu fosse você Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa cê me liga Me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama Esquece Esquece Mas eu te conheço bem Mas eu te conheço bem Sei cada detalhe pra te envolver Pra falar a verdade eu voltava pra mim Se eu fosse você Esquece Assume que ainda sou o amor da sua vida Que todo final de festa cê me liga Me liga Assume que eu sou o erro que sempre comete E quando tá na minha cama Esquece 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 E não fui eu que pôs o fim, mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair e ir atrás de consertar seu erro Vai doer, vai dar saudade, mas foi um ato tão covarde, não perdoa nem por caridade Tenta a sorte, faz de tudo, manda áudio de um minuto que se eu escutar já vai ser muito Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé Quem termina não tem o direito de voltar quando quer Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé Quem termina não tem o direito de voltar quando quer E não fui eu que pôs o fim, mas eu sofri primeiro Então não vai ser eu que vai sair e ir atrás de consertar seu erro Um vai doer, vai dar saudade, mas foi um ato tão covarde, não perdoa nem por caridade Um tenta a sorte, faz de tudo, manda áudio de um minuto que se eu escutar já vai ser muito Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé Quem termina não tem o direito de voltar quando quer Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé Quem termina sem um bom motivo dá tiro no pé Quem termina não tem o direito de voltar quando quer Robinho Show Oh, música sofrida, rocha Vou te fazer uma pergunta Eu quero que você responda Por que você fez isso comigo? Será que o meu coração não tem juiz? Quantas noites viradas, virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Quantas noites viradas, virando garrafa Por um amor que no fundo era pirata Me entreguei até demais Me entreguei até demais Eu tô sofrendo em fatos reais Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Tô com orgulho ferido e apaixonado Tô com orgulho ferido e embriagado E você só me pisa, me pisa, me pisa Mesmo assim eu te quero na minha cama ainda Então volta pra minha vida A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima dessa casa Deu saudade até das nossas brigas O braidó demais Assumi que eu não tô mais em paz Nenhum beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se fez? Não queria ser Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata Maltrata, tá foda Eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo Já Soa de um jeito estranho Será o início do fim Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo Já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim Robinho Show Mais uma atualizada Roche A gente tá adiando essa conversa faz um tempo Ignorando o que vem acontecendo Zero clima Nessa casa Deu saudade até das nossas brigas Pobra e dó Demais Assumi que eu não tô mais em paz Nem um beijo é como era antes Tão perto e distante Onde foi que a gente se fez? Não queria ser tão dependente assim O amor que curava hoje mata Maltrata, tá foda Eu não tô bem Preciso dizer que te amo Pra acreditar que eu te amo Já Soa de um jeito estranho Será o início do fim O nosso silêncio me diz que sim O nosso silêncio me diz que sim É mais uma que tá com a sua repertório atualizado A rocha, a pé Tá vendo essa lágrima aqui Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer É toma atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Um dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Um dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Pro meu desespero Um dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo? É porque você falou não volto Já tentei, mas tá difícil erguer É tomo atrás de tombo Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho e eu volto no estalar de dedo É mais um do repertório atualizado A garrafa na metade e o sofrimento inteiro Sua boca na metade e eu desejando seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é o meu orgulho e eu não bebo Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e fujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e fujo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejando o seu beijo Um quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro Ou quem me mata é online e eu um beijo Passa beijo, passa cama, lembro de você e fúgio Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fúgio Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro Pensa no solteiro, apaixonado e sem futuro É mais uma música linda, apaixonado e sem futuro Com uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você O brilho do seu olhar A saudade veio machucar Me olhando pro céu Pedir pra você voltar É sentimento Que não tem jeito Já tentei me encanar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Dói de mais chamar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Um dó de mais chamar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar É sentimento É sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei Amar você Dói de mais chamar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Dói de mais chamar assim Ter o mundo e não poder te dar Por que que tem que ser assim Ver o sonho se perder no ar Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinho, né? Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, no stories do Insta, vai pegar quem dá mais Não tem defeitos nenhum nessa cama É que depois que ela foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama Quer fazer negócio comigo na cama Me chamar no PV Se quiser fazer um negócio na cama comigo, bebê Não aguento mais olhar pra essa cama Não aguento mais dormir sozinho, né? Ela tá semi-nova, tô anunciando nas redes sociais Tá no feed, não vi a história do Insta, vai pegar quem dá mais Não tem defeito nenhum nessa cama É que depois que ela foi embora dessa desgrama Não serve mais pra mim Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chamaram pra ver se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê Quer fazer negócio comigo na cama? Quer fazer negócio comigo na cama? Me chamaram pra ver se quiser fazer Negócio na cama comigo, bebê Robinho Show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje eu pesquei em você Bem como era o mundo tão próximo Por que que foi me apaixonar por você Talvez se eu tivesse a imagem Se eu ia te ver se pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Sou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, sei, sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, 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 sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde A gente se perdeu e não se encontrou Sucesso pra galera, bora! Mais uma bocetralizada pra galera Aperta! Você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É o repertório de milhões Derroba o show JS Homestude Bora, Jair! Você tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu namorado Procure a doutor Procure a doutor Legenda por Sônia Ruberti